Vários cortes pelo corpo. A jovem abandonou a família para viver com um homem que conheceu pela internet. Acabou sendo agredida e mantida em cárcere por quatro meses. Foi obrigada até a vender droga. Justiça determina suspensão de processo administrativo contra policial suspeito de matar a namorada. A família da vítima está revoltada e pede punição. Cinco carros de passeio e um caminhão se envolvem em acidente na BR-101 em Fundão. Foram oito quilômetros de engarrafamento. Rebelião na UNIP. Dois agentes foram feitos reféns por mais de 30 menores. Suspeito de assassinar andarilho a pedradas é preso no norte do estado. Troca de tiros entre bandidos e policiais em Cariacica. Dois suspeitos foram presos. Bandidos levam surra depois de assaltar uma jovem que é amiga de lutadores. Ela pediu ajuda e eles conseguiram prender os criminosos. Acidente grave no sul do estado. Um caminhoneiro ficou ferido depois de despencar com a carreta de uma ribanceira. Feriado de rodoviária lotada na capital. Quase 200 ônibus extras, mas muita gente ainda pode ficar sem passagem. E católicos lotam a capela do Convento da Penha para a tradicional cerimônia de lava-pés. A gente já volta. Olá, boa noite. A adolescente não ouviu os conselhos da mãe. Acabou indo morar com um homem que conheceu no Facebook. O sonho de encontrar o príncipe da vida dela terminou em violência. Ela foi mantida em cárcere privado durante quatro meses. Teve várias partes do corpo cortadas. E se viu obrigada até a vender drogas. Veja na reportagem de Tainá Lopes. O primeiro contato aconteceu através das redes sociais. A garota, de 17 anos, achou que tivesse encontrado o príncipe encantado. Eu conheci ele através do Facebook. Eu comecei ele me tratava muito bem. Era legal, demonstrava um cara bom. Aquele relacionamento colocou a menor contra a própria família. A menina resolveu ir atrás daquele que parecia ser o amor livre e verdadeiro. O conto de fadas virou pesadelo. E ao invés da liberdade, o namoro foi passe direto para a prisão. A menina foi mantida em cárcere privado pelo namorado por quatro meses. O local era a casa dele, em Jardim Carapina, na Serra. Lá, ela foi violentada, estuprada e obrigada a usar e a vender drogas. O primeiro mês foi bom. Aí depois foi começando que eu era de menor, ele aproveitou a situação e botou para vender droga para ele. Teve uma vez que ele me espancou tanto que me enforcou, me jogaram no chão, me dava chute. Eu não podia nem chorar com saudade da minha mãe, que ele me espancava. Aí ele botou a gasolina dentro de casa e falou bem assim que se eu fosse embora ia tacar fogo nas minhas coisas comigo. Para a mãe da garota, tudo estava bem. A filha enviava mensagens expressando felicidade. Textos falsos escritos pelo próprio namorado da menor. Eu sempre recebia mensagem que mãe, eu estou bem, eu estou feliz, não se preocupe comigo. E era ele que se passava pela mensagem. Na última segunda-feira, a adolescente teve a chance de dizer a verdade para a mãe e enviou um torpedo. Na mensagem, ela pedia a ajuda da mãe e da polícia. Mãe, vem me buscar, vem com a polícia. Aí o mundo para mim acabou, caiu. Eu já estava desconfiando, mas aí Deus abriu a minha mente. E eu fui em conta dela, entrei de casa, resgatei minha filha e o bandido fugiu. Chegou a hora de voltar para casa. A menina, que vai guardar para sempre, por todo o corpo, as marcas das faquedas e agressões, diz que aprendeu uma lição. A lição que eu aprendi foi que era para me ter dado mais valor a minha mãe e a minha casa, que era para me ter ouvido minha mãe. E eu me arrependi amargamente de não ter obedecido minha mãe. Eu estava sentindo que eu estava saindo do inferno, que eu nunca mais queria voltar. Quando eu vi minha mãe, eu fiquei muito feliz. A mãe registrou o fato na delegacia. Afirma que outras menores foram vítimas do mesmo homem. Elas querem que ele seja encontrado e que a justiça seja feita. Justiça da terra e justiça do céu. Que ele pague o que ele fez com o meu filho. Polícia investiga o caso. Quem tiver informação do acusado, denuncie pelo 181. Decisão da justiça de suspender processo administrativo contra o policial militar, suspeito de matar a namorada, gera revolta. A família disse que vai recorrer. Seu Elson estava depondo na corrigedoria da PM quando recebeu a notícia de que o assassino da filha poderia continuar na corporação. A decisão de suspender os trâmites veio da justiça, que avalia se o processo administrativo está de acordo com o regulamento disciplinar dos militares estaduais. A alegação da defesa de Itamar é que desde 2013 o jovem sofria com sintomas de depressão e fazia uso de medicamento controlado. E que isso era de ciência da polícia militar, que teria até recebido um laudo com pedido de afastamento das atividades. Mas para a família de Ana Clara, tudo isso não passa de uma estratégia para retardar a decisão da justiça. O pai de Ana Clara se nega a acreditar que a PM estivesse ciente de tal situação, que para ele é uma farsa. Ele frequentou a minha casa, ele conheceu meus familiares, ele conviveu no seio da minha família aqui, sem o menor sintoma de qualquer tipo de depressão. Eu não consigo acreditar que o Estado, que a polícia militar, tendo um profissional, um agente nos quadros dela, que não estava capacitado para ter exercido uma função, estivesse exercendo essa função. Itamar Rocha Lourenço Júnior, soldado da PM, é acusado de matar a então namorada Ana Clara Cabral, de 19 anos. O corpo da jovem foi encontrado às margens da rodovia do contorno em Cariacica, no dia 5 de fevereiro. Para a polícia, não existe dúvida de que ele seja o assassino. Acabou falando, não disse motivo, ele só falou onde estava o corpo da vítima. A família exige justiça. Caso a PM não recorra à decisão da justiça como prometido, seu Elson garante que irá até as últimas consequências para que o assassinato da filha não caia no esquecimento impunemente. Eu, como cidadão, o esclarecimento que eu tenho, eu vou recorrer a todos os níveis para poder reverter essa situação. Ele tem que ser expulso da corporação, ele tem que ser julgado como uma pessoa comum e cumprir a pena dele como uma pessoa comum. Enquanto a justiça não vem, o cotidiano atribulado continua repleto de lembranças, algumas trancadas no quarto de Ana Clara como tentativa de amenizar o sofrimento. Não adianta, no sofá há sempre mais espaço e no coração desse pai um vazio sem fim. Mesmo que às vezes possam me ver dando um sorriso para um amigo, para um outro filho, mas essa lembrança não se apaga. Essa dor... Ela não cessa. Difícil, né? O acusado continua preso no quartel da PM. A polícia informou que o inquérito da Polícia Civil foi concluído e encaminhado ao Ministério Público. Já o procedimento administrativo disciplinar aberto pela PM para julgar a permanência do soldado na corporação teve os trabalhos paralisados por ordem do Poder Judiciário. O advogado do militar disse que o interrogatório do PM não foi feito de acordo com as regras da corporação. Por isso, pediu a suspensão. Apesar de tudo, o processo criminal continua. Bandidos levam surra depois de roubar o celular de uma amiga de lutadores de artes marciais. A estudante de 14 anos tinha acabado de sair de uma lanchonete. Estava com outros quatro amigos. Enquanto conversavam, no meio da rua, ela sentiu o celular ser retirado do bolso. Eu senti uma mão entrando no meu bolso, puxando meu celular. Nisso, eu achei que era amigo. E por isso eu corri atrás. Só que no que eu corri atrás, eles pararam de andar, me encararam, aí eu vi que não era amigo. O crime aconteceu no bairro Campo Grande, em Cariacica. Foi perto da academia, onde a estudante treina artes marciais. Desesperada, ela correu para a academia e pediu ajuda. O mestre de kickboxing e mais três lutadores foram atrás dos suspeitos. Os adolescentes de 15 e 16 anos levaram uma surra. O celular foi recuperado. Os caras pegaram nós de moto ali e desceram o capacetado em nós. Aí, minha perna aí. Os caras me deram um monte de capacetado. Tocou um galo na cabeça. Fiz nada. Feriado começa violento nas estradas capixabas. Na BR-101 Norte, em Fundão, a batida envolveu cinco carros de passeio e um caminhão. De acordo com a concessionária Eco 101, o trânsito nos dois sentidos da pista ficou parado por cerca de uma hora, o que gerou um engarrafamento de oito quilômetros no sentido Vitória. Apesar da violência do impacto, ninguém ficou gravemente ferido. Pois é, tem muita gente pegando a estrada nesse feriado. Na rodoviária de Vitória, reforço na frota de ônibus. A procura é tanta que muita gente corre o risco de ficar sem passagem. É bom correr. A rodoviária de Vitória estava bastante movimentada. Muita gente resolveu aproveitar para viajar ainda nesta quinta-feira. Mais de oito mil pessoas vão desembarcar durante o feriadão aqui na rodoviária de Vitória e quase dez mil vão embarcar rumo aos seus destinos em 450 ônibus disponíveis. Um dos destinos mais procurados é o norte do estado. Cidades como Barra de São Francisco e Aracruz, seu Aquimimo, vai para São Mateus levar doações. Aí tem ovo de Páscoa, tem roupa usada, tem azeitona, maionese. E tudo para quem, seu Aquimimo? É tudo mesmo parente. Parente é mais pobre um pouquinho. Mais de 170 ônibus extras também vão ser disponibilizados durante o feriado. E quem deixou para comprar passagem na última hora, corre o risco de não conseguir viajar. Vai dar tempo de comprar passagem? Mais uma rebelião na unidade de internação de menores em Cariacica. Agentes foram feitos reféns por mais de 30 adolescentes. A rebelião aconteceu por volta de 10h30 da manhã no Bloco 7 da Unidade de Internação Provisória 2, em Cariacica. Dois agentes foram feitos reféns no momento em que estavam levando água para os internos. Eles pegaram o agente de refém, deixaram ele de refém lá e começaram a quebrar o bloco todo. Quebraram o Bloco 7 todinho. Um dos agentes foi liberado bem rápido. O problema foi o outro, que ficou mais de uma hora dentro da cela em poder dos criminosos. O agente teria sofrido ameaças durante todo o tempo pelos cerca de 35 menores que reclamavam da superlotação e queriam fugir do presídio. O agente ficou ali, né? O agente não tem uma arma, o agente não tem nada sócio-educativo, ficou resguardando o perímetro. Chegou a polícia militar, logo em seguida chegou o DOT, Diretoria de Operação Estática da Sejus. Em dois minutos eles controlaram. Por quê? Eles têm equipamento necessário para isso. Eles possuem armas não letais, eles possuem treinamento específico para segurança, enquanto agente sócio-educativo não. O agente sócio-educativo hoje é babá de preso. O Iazes está apurando as causas da rebelião. Caminhoneiro fica gravemente ferido em acidente no sul do estado. O acidente aconteceu no início da tarde na localidade de Alto Ribeirão, em Conceição do Castelo. A vítima foi identificada por moradores como Tico Pinholato e também mora no local. Ele perdeu o controle da carreta em uma curva e caiu de uma ribanceira. A cabine do veículo ficou completamente destruída. Bombeiros tiveram muito trabalho para resgatar o caminhoneiro, que foi encaminhado para um hospital da região. O motorista pretendia entregar a carreta e parar de viajar. Pois é, feriado fica aí o alerta, mais atenção nas estradas. Com um vento lotado para a tradicional cerimônia de lava-pés. Gesto que simboliza amor e doação ao próximo. Dia de preces e orações para os católicos. Reverência e pedido de bênção. Pouco a pouco, a pequena capela foi ficando lotada de fiéis para a celebração da missa de lava-pés. Um gesto simples e de muito significado. Poder que se transforma em doação. Na tarde de hoje, sacerdotes católicos celebraram os ensinamentos de Cristo, lavando os pés dos fiéis. O lava-pés é uma lição de serviço e amor. A cerimônia remete à atitude de Jesus de lavar os pés dos discípulos pouco antes de morrer. Para os católicos, o início do Tríado Pascal, que antecede a celebração da ressurreição de Cristo. São três grandes celebrações que a gente pode viver profundamente a nossa fé. E hoje, então, nós celebramos a Eucaristia, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio. E as celebrações continuam até domingo, Páscoa e início da Festa da Penha. Amanhã, por exemplo, nós temos aqui no convento a Via Sacra, que vai iniciar lá no portão do convento. Então, nós vamos vir rezando e vivenciando os momentos da paixão e morte de Jesus. E às 15 horas, vai ter aqui na Capela do Convento a celebração da paixão do Senhor. Sábado, haverá confissões pela manhã e à tarde. No domingo, missas pela manhã. À tarde, a partir das duas e meia, se inicia a Festa da Penha no campinho do convento. Há apreensão de armas em Vila Velha e motorista é rendida e tem o carro roubado na capital. A analista de sistemas de 35 anos conta que chegava nesta rua em Santa Lúcia para ir a uma clínica fazer exame, que estava ainda dentro do carro quando foi abordada por três homens. Aproximaram e me renderam e levaram o carro. Uma viatura que passou poucos minutos após o roubo era da patrulha escolar e os policiais pararam para ajudar. Mas, mesmo assim, o pensamento da analista era de que tão cedo não recuperaria o veículo. Não ia haver mais. A viatura do Sargento Valnei ouviu a comunicação do assalto. A experiência de quem conhece bem a área em que trabalha ajudou a interceptar os ladrões e o veículo roubado na região de Gurijica. A vítima ficou surpresa. 20 minutos após o assalto, a APM havia recuperado o carro dela e a bolsa com todos os documentos. Deus me abençoou muito por ter encontrado tão rápido. Polícia apreende armas em Vila Velha. O material foi encontrado pelo GAO numa região onde existe uma disputa pelo controle do tráfico de drogas. Os policiais foram até o bairro Jardim Guaranhuns porque receberam a informação de que haveria um confronto entre gangues rivais. Pablo Lemos, de 19 anos, entrou na casa e tentou esconder a escopeta calibre 12. A arma foi encontrada perto de uma escada. Ela seria usada num possível ataque. Para que pudesse vir um reforço, né? Que seriam os outros comparsos que estariam na retaguarda, atrás, né? Pablo negou a versão da polícia. Disse que foi preso porque tem a ficha suja. Quando o menor, foi apreendido por roubo, porte ilegal de arma e tráfico. No quintal da casa, onde a escopeta foi apreendida, a polícia encontrou esta mochila. Dentro, havia um revólver calibre .38, uma arma de fabricação caseira e um rifle. Troca de tiros entre bandidos e polícia em Cariacica. Dois criminosos acabaram detidos. Darley Medrado Borges, de 19 anos, e Ederson Gomes, da Conceição, de 22, foram presos depois de trocar tiros com a polícia em Novo Brasil, Cariacica. Durante o patrulhamento, militares do Grupo de Apoio Operacional avistaram a dupla com mais dois homens em um conhecido ponto de tráfico no bairro. Os quatro estavam armados. Assim que perceberam a chegada dos PMs, começaram a atirar. Houve uma intensa troca de tiros. Dois bandidos, conhecidos como Pato e Batata, conseguiram fugir. Os outros foram detidos. Darley foi rendido ainda no local da troca de tiros. Pouco tempo depois, a equipe recebeu a informação de que um homem teria entrado com ferimento na cabeça no pé de Arlindo Vilaschi, em Viana. A equipe do GAO foi até lá e constatou que o rapaz era Ederson. Ele foi baleado de raspão. Já detido, indicou para os policiais onde havia deixado a arma utilizada no ataque, uma calibre 12. A arma estava municiada e pelo chão foram encontrados vários cartuchos. Um revólver calibre .38 também foi apreendido, além de um carregador de pistola .40 e cocaína. Danley e Ederson já têm passagens por tráfico, receptação, furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, eles seriam membros de uma facção que tenta dominar o tráfico em Novo Brasil. Estava com sono o bandido ali, né? A Promatre está de portas fechadas para o atendimento à população. Numa reunião que terminou agora há pouco, os pediatras do hospital decidiram parar todo o serviço. Eles estão há três meses sem receber os salários. Só vai receber atendimento as crianças que já nasceram e estão com as mães no hospital. A direção da Promatre informa que já está em busca de novos profissionais. A orientação é que as gestantes procurem atendimento em outros hospitais, como a Maternidade de Cariacica. Sexta-feira de sol entre nuvens na maior parte do estado. Temperaturas amenas variam de 18 a 26 graus na região serrana e de 19 a 31 nas outras regiões. E a seguir, está preso o suspeito de assassinar um andarilho a pedradas. Um vídeo mostra os dois conversando. A gente já volta. Está preso o suspeito de assassinar um andarilho a pedradas no norte do estado. O crime foi na última terça-feira. No vídeo, o assassino, que também é andarilho, aparece conversando com a vítima numa rua da cidade de Sooretama. Os dois tinham bebido e começam uma discussão. Logo depois da briga, Agnaldo Trindade, de 65 anos, mata o colega a pedradas. Caído na calçada, ele recebe vários golpes na cabeça. O suspeito foi encaminhado para o presídio de Linhares. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil. E amanhã, eu te espero no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até um ano. Jornal, pela companhia de sempre.